É a juventude de Marulha e acho-me tu é, é verdade. Em Lariga há muitos e bons lariguenses que se chamam Fernando ou António e que têm por sobrenomes de família Mendes ou Brito. Mas Fernandes António Brito Mendes só há um e que se destaca dos seus conterrâneos, pelas suas qualidades humanas, pela sua capacidade empreendedora, pelo seu apego às tradições culturais de Lariga e acima de tudo pelo grande, grande amor que nutre pela terra que o viu nascer. Foi ele e o seu cunhado António Silva Prats que em 1987, unidos esforços e munidos de coragem e determinação, fundaram a Laripão, um projeto empresarial, credo, isto já está, arrojado e inovador que rapidamente se transformou numa relevante marca de Lariga. Continuando assim a tradição industrial e comercial loriguense, na área da panificação, doçaria e pastelaria, onde a broa e o bolo negro se assumem como produtos regionais de excelência. A capacidade empreendedora e audaciosa dos responsáveis da Laripão não descurou a sua participação nas estruturas associativas do setor de negócio, tendo integrado até a direção da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similiares, permitindo-lhe a aquisição de conhecimento sobre o fornecimento do mercado, sobre a necessidade de pôr em prática uma constante atualização tecnológica, conhecer melhor os meios de acesso aos apoios públicos mais adequados ao financiamento das suas políticas de crescimento e expansão. Sem desprimor pelo mérito do seu sócio, António Prates, seu inseparável e competente parceiro na gestão, é Fernando Mendes que se apresenta como o rosto mais visível deste projeto inovador. A sua dinâmica concilia, exemplarmente, inovação e tradição, tornando a Laripão um referencial das boas práticas empresariais, que soube aproveitar e conciliar com a modernidade o saber acumulado pelas gerações precedentes na fabricação do pão e bolsos que alimentaram e deliciaram as bocas lariguenses e dos habitantes dos povoados limítrofes. Não deixando-se focar no crescimento e modernização da empresa e na produção, distribuição e venda cotidiana da mercadoria, Fernando Mendes nunca se eximiu, ao longo dos anos, de participar ativamente com os seus produtos, em inúmeras iniciativas regionais e nacionais, elevando a sua empresa à categoria de um verdadeiro agente promotor do património gastronômico. Conselho, o que grandiu um unânime recolhentemente local, regional, nacional e para além fronteiras. Importa aqui lembrar-vos de destacar, entre outros, a forte presença e apoio nas várias edições do evento Cabeça Aldeia Natal, que mereceu destaque no conceituado Jornal Britânico da Guardian, a participação e apoio prepoderante no concurso Sete Maravilhas Doces de Portugal, sobre a égide da Conferaria da Broa e do Bolo Negro de Louriga, a presença das iniciativas gastronómicas concelhias, nomeadamente nas edições da Feira de Queijo da Ceia. O apoio, sobre várias formas, à candidatura da Praia Fluvial de Louriga ao concurso das Sete Maravilhas de Portugal, onde alcançou um lugar honroso. Foi por isso que, com a inteira justiça, a Louripão foi agraciada pela Câmara Municipal de Ceia com a campanha do Lão Municipal de Mérito Empresarial, premiando assim a excelência de dois produtos regionais, a Broa e o Bolo Negro de Louriga, que já integram a prestigiada a lista dos produtos Eco de Ceia, a que se juntaram recentemente outras criativas docerias e licores, como os colates de queijo de serra, o licor de modronho e não só. Concretizou-se assim a ideia inicial de Fernando Mendes, que sempre acreditou que uma produção dos produtos lariguenses e a sua inserção num mercado alargado seriam não só uma alavanca para o desenvolvimento de Louriga e um fator gerador de riqueza e emprego, mas também um esteio aglutinador do espírito identitário e de pertença à comunidade lariguense. Para além da produção e comercialização da gastronomia tradicional, que é naturalmente a sua área de negócio, a Louripão soube afirmar-se, exemplarmente da aposta que fez na qualificação e formação dos seus colaboradores e na preservação e divulgação da cultura lariguense e do seu património. Não deixa de ser assinalável e simbólica a mudança das instalações da empresa para o edifício de uma antiga fábrica, reabilitou e recuperou, interrompendo assim a sua degradação e ruína, decisão que com substância de uma verdadeira e imutável preocupação com a defesa do património edificado lariguense. A este propósito, cabe aqui lembrar a disponibilidade de Fernando Mendes para apoiar com entusiasmo o projeto de recuperação de um moinho de Louriga sob a égide da ANALOR, sobre o qual infelizmente não se reuniu o consenso suficiente por parte dos dirigentes da ANALOR para o realizar. Durante o seu percurso de implantação e crescimento empresarial, que exigiu certamente uma firme e rigorosa gestão, para a superação das dificuldades, a Louripão sempre esteve na linha da frente e no apoio à generalidade das associações lariguenses, constituindo-se sem dúvida como a referência inspiradora da Constituição Conferaria da Broa e do Bolo Negro de Louriga, uma instituição dedicada à defesa e promoção daqueles produtos regionais lariguenses. Embora sabendo que a Louripão esteve sempre presente com o seu apoio, na generalidade das iniciativas levadas a efeito por associações, coletividades e entidades sociais lariguenses, destacamos aqui apenas as que foram realizadas pela ANALOR, ou onde esta associação teve uma participação relevante. Se bem que a generalidade dos produtos regionais, oferecidos pela Louripão, se destinassem maritariamente a incorporar e enriquecer os lanches e almoços servidos no âmbito dos diferentes eventos, muitos deles foram oferecidos com a finalidade de serem vendidos, revertendo a sua receita em benefício das contas da ANALOR. Falamos das 32 edições da Semana Serrana e dos passeios culturais, eventos para os quais a Louripão sempre contribui, com a oferta generosa de uma grande variedade de produtos, incluindo os bolos de aniversário de imensas e qualidades apreciáveis. Falamos da FAEL, de Feira das Atividades Económicas de Lourdes, realizadas em Sacavém, em julho de 2004, onde a ANALOR assegurou os serviços de bar e restauração do evento Imagens com Alma, realizada no Museu da Cerâmica em Sacavém, em maio de 2011, da primeira Feira Medieval de Sacavém, de 2007, onde os produtos do Louripão se tornaram extraordinariamente procurados, proporcionando uma considerável receita em benefício da associação. Falamos do primeiro festival das sopas, realizado em Louriga pela ANALOR, no ano de 2010, das comemorações dos 500 anos do Foral de Louriga, em Sacavém e em Louriga, realizadas no ano 2014, e das duas edições de Louriga, Vila Lusitana, respectivamente, em 2018 e 2019, cujo pão aí consumido foi em grande parte oferecido pela Louripão. Falamos ainda de uma importante iniciativa nacional de cariz solidário, pão de todos para todos, organizada pela Associação Cais e realizada em Lisboa em dezembro de 2012, onde a ANALOR participou ativamente, no âmbito da qual foram distribuídos gratuitamente aos mais necessitados, broas, bolos negros, pães de ló, broinhas finas, peles de leitão, biscoitos e muito mais, prestigiando assim, não só o nome da Louripão, mas também da ANALOR e Louriga. Mas, não precisa de ser dito como demonstração da importância da Louripão e da sua influência positiva e meritória na vida das organizações sociais lariguenses. Estes novos designos devem-se aos responsáveis da Louripão, designadamente ao seu timoneiro, Fernando António Brito Mendes, um homem que, à frente de dedicados e os esforçados colaboradores, incluindo familiares, sempre louvou o barco de Louripão ao bom porto. Por tudo o que foi exposto, faz todo o sentido e é de inteira justiça distinguir com esta humilde homenagem e prego de agradecimento este louriguense de gema, a quem a ANALOR e Louriga muito devem e de que nos orgulhamos também, por ser nosso associado, assinante e anunciante do jornal. Obrigado, Fernando. Dejamos-te longa vida, com saúde e alegrias, bem como à tua família, colaboradores e que a Louripão continue na senda do progresso e obtenha cada vez mais o merecido sucesso empresarial. A próxima palestra é muito pequeno. Asobria Hoje fui aqui oferecida. Eu fui uma das pessoas que entendi que o Fernandinho merecia esta homenagem. É muito merecida, é muito digna. Só tenho a agradecer a vocês, a todos os presentes, estarem aqui e adorarem conosco uma comunhão de uma homenagem tão bonita. Muito obrigado. Obrigado.